Se você não acredita no sobrenatural, então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário! Trama de Almirante, redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto. Um presente de Guarainha. Com o Almirante e artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais de grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Esta é a nona audição do Incrível, Fantástico e Extraordinário. Como nos programas passados, teremos para hoje mais alguns casos espantosos e verídos. Dirão vocês que é impossível que algumas dessas histórias tenham realmente sucedido. Mas quem o assegura? Vocês mesmos já terão presenciado, ou têm amigos insuspeitíssimos, que afirmam já ter presenciado fatos tão ou mais estranhos do que os que desfiram nessas audições. Vocês já terão reparado que quando numa roda alguém começa a contar uma passagem dessas, todos os demais logo acodem com uma história semelhante, e às vezes até mais impressionante do que a que abriu o assunto? Com estes programas, nada mais visamos do que formar também uma imensa roda de conversadores. É verdade que neste caso, só nós é que falamos aqui. Mas vocês que estão fazendo parte deste imenso círculo, podem também tomar parte na palestra, enviando para cá os casos que lhes ocorrerem ao ouvir os que nós contamos cada semana. Em irradiação posterior, então nós cederemos a palavra a vocês, irradiando as histórias que vocês nos enviarem. E vocês verão como seremos fiéis no relato. Verão que não deturpamos uma linha sequer das histórias, que as apresentamos exatamente como vocês as contam aos seus amigos. Como este programa vive da verdade absoluta, é necessário que enviem o maior número possível de dados, nomes de lugares, de pessoas, datas, etc., que servirão para comprovar a autenticidade dos casos. Para hoje teremos quatro histórias de fazer pensar. A do enterro misterioso, a do estranho homem que queria construir uma granja, a da Santa Cruz da Encruzilhada Assombrada e a do jogador de palavra. Os momentos mais alegres de nossa vida são os que passamos em uma roda de amigos contando casos, recordando fatos passados conosco ou que chegaram até nós através de gerações. Muitas vezes, somos obrigados a deixar esta roda de amigos, porque uma dor de cabeça nos incomoda. Isto não acontecerá nunca se estivermos sempre prevenidos com Guaraína, um medicamento nacional de conceito universal. Guaraína liquida rapidamente todas as dores de cabeça, de ouvido ou de dente. Guaraína, ouçam inicialmente o caso do enterro que só era visto alta noite naquela estrada de Minas Gerais. Ninguém passava por aquele trecho de estrada sem sentir um frio na espinha. Conta-nos o ouvinte Joaquim Mendes Monteiro, empregado da Laica em Ribeirão das Lages, que o seu tio, Joaquim Dias Mendes, já falecido, residia em um pequeno sítio perto da localidade de Rochedo, no estado de Minas Gerais. Naquelas regiões, são muito comuns as estradas velhas e acidentadas, que com o tráfego de pesados carros de bois, através dos anos, vão se abrindo em barrancos de um lado e de outro. Esses barrancos, muitas vezes, medem alguns metros de altura, transformando-se em verdadeiros morros, que tornam escuro o caminho até durante o dia. Pois bem, numa dessas velhas estradas de Minas, aí pelo ano de 1916, havia um trecho batizado com o nome de Barra Danta, e que era considerado como mal-assombrado por todo o pessoal das redondezas. Contavam os viajantes que quem passava por Barra Danta... Avisava-se sempre aquele quadro afavorante. Hora de um lado, hora de outro, pelas ribanceiras da estrada, arrastava-se aquele enterro misterioso, em que o caixão fúnebre era carregado por quatro pessoas, das quais só se distinguiam os cultos vestidos de branco. O espetáculo era impressionante, e chegou a ser visto por centenas de pessoas, que voltavam apavoradas do local, e que, com as terríveis descrições que faziam da aparição, acabaram conseguindo que ninguém mais se atrevesse a passar de noite por Barra Danta. Certa ocasião, porém, adoeceu gravemente um filho do Joaquim Dias Mendes, tio do ouvinte que nos remeteu este caso. Como o estado do garoto se agravasse, já há noitinha, seu Joaquim disse à esposa, Zórica, eu vou a rocheio de chamar o farmacêutico. Se ele não puder vir, pelo menos receita os remédios. Não há outro jeito, Joaquim. Mas, pelo amor de Deus, tenha muito cuidado com a assombração quando passar pela Barra Danta. E a assombração, se nada, numa situação dessa, você ainda pensa em fantasma? E ele foi. Mas o fato é que Joaquim, depois de galopar algum tempo pela estrada, ao aproximar-se do trecho tão falado, começou a sentir um certo reflígio. Principalmente quando, a alguns metros apenas das ribanceiras de Barra Danta, o cavalo estacou de repente. Por que seria aquilo? O animal teria visto alguma coisa? Joaquim tentou fazê-lo andar, metendo-lhe a espora. Vamos, cavalo! Mas inútil! Vamos! O cavalo não se movia do lugar. Alguma coisa estava intimidando o animal, fazendo-o passarinhar. Sem saber por quê, Joaquim sentiu necessidade de olhar para frente. E então... Com os cabelos arrepiados, também ele viu, bem por cima de uma das ribanceiras que ladeavam a estrada, o desfilar do misterioso enterro. Não havia a menor dúvida. Quatro pessoas. E ele via as pernas vestidas de branco, sem poder distinguir o resto de cada vulto. Quatro pessoas carregavam um grande volume estranho, de forma idêntica a de um caixão de defunto. Nessa altura, o cavalo, mordendo o freio, tentava dar meia volta na estrada. Joaquim, porém, era um homem corajoso e de músculos rígios. Reuniu todas as suas forças, exporiou o animal e com esse já dominado, subiu pela ribanceira em perseguição do pavoroso cortejo. E deu-se, então, aquele fato estranho. À medida que o Joaquim galopava em direção ao grupo de fantasmas, esses também se afastavam como em galope. A perseguição, entretanto, durou-me por tempo. Em poucos distantes, perseguidores perseguidos tinham deixado a ribanceira, entrando novamente na estrada, em um ponto já distante de barra dança, e como ali o caminho era menos escuro, se fez-se o mistério. O enteiro fantástico estava ali, parado pelo cansaço, e como mugia o pobrezinho. Sim, ouvinte, por mais incrível que pareça, tanto o caixão do defunto, como os quatro vultos brancos que o carregavam, eram apenas aquele pobre boi que, por capricho da natureza, tinha o corpo inteiramente preto, sustentado por quatro patas inteiramente brancas. O pobre boi, durante o dia, se escondia na mata, saindo à noite para passar à margem da estrada. Quem por ali passasse, em hora que coincidisse com o seu habitual passeio, sugestionado pela escuridão, jurava ter visto o tal caixão negro, conduzido por quatro vultos brancos, que eram as pernas do animal. E assim, graças à coragem do senhor Joaquim Dias Mendes, desfeite a lenda que tanto aterrorizava os habitantes vizinhos de Barra Danta, no longínquo ano de 1916. Assim como estes se enganaram, julgando ser um enterro o que era simplesmente um boi, também muita gente se engana, comprando sem escolher um comprimido para talhar uma dor de cabeça, de dente ou de ouvido. Uma forma de acertar sempre, é exigir Guaraína, que corta a dor rapidamente sem atacar o coração. Guaraína. O desejo de construir uma casa é muito natural num homem. Mas até onde irá esse desejo, hein? Ouçam o segundo caso de hoje, que encerra um profundo mistério. Afinal de contas, seu patrão queiro não quer acender o meu pedido. Teremos agora, um caso acontecido a um modesto construtor de Nova Iguaçu, e que nos é descrito em carta do ouvinte José Inácio Barbosa, residente também naquela cidade pluminense, a Rua da Pedra, número 215. Em Nova Iguaçu, existe uma localidade chamada Fazenda da Posse. Foi aí, que no ano de 1939, o referido construtor, cujo nome é Antônio Corrêa, terminou a construção de uma residência para certo senhor de nome Cândido Fonseca. A 15 de setembro deste ano, indo um ajudante do construtor pescar num rio que passa perto da residência construída para o seu Cândido Fonseca, encontrou-se com o mesmo Cândido Fonseca, que foi logo lhe dizendo, o que está aqui, rapaz? Você quer me dar um recado ao seu patrão? Pois não, Cândido Fonseca. Qual é o recado? Ó, diga a ele que a minha casa está precisando de uns reparos, e que eu também queria ajustar com ele a construção de uma granja, sabe? Pensa para ele vir falar comigo com a maior urgência, viu? E o ajudante do construtor não perdeu tempo. Como estivesse desempregado, e na esperança de arranjar trabalho, tratou de levar o recado quanto antes ao seu patrão. Este, porém, para a infelicidade do seu ajudante, não se interessou pelo assunto. Dali a alguns dias, voltando o rapaz ao mesmo rio, novamente encontrou-se com o Cândido Fonseca, que já meio zangado lhe perguntou, Homem, você não deu meu recado ao seu patrão? Meio assustado com o tom zangado da pergunta, o rapaz explicou que tinha dado recado, e que se o seu patrão não tinha atendido, a culpa não era dele. O Cândido Fonseca então retrucou, Pois então, faz favor de dar novamente o recado, e que ele venha me procurar com a maior urgência. O ajudante mais uma vez procurou o patrão, transmitindo-lhe com as mesmas palavras o segundo recado recebido. Como da primeira vez, talvez porque andasse muito ocupado no serviço de outras construções, o Antônio Corrêa não demonstrou o menor interesse em procurar o seu antigo preguês. Passou-se algum tempo, e o ajudante e construtor veio até o Rio de Janeiro em busca de trabalho. Não encontrando aqui colocação vantajosa, aprontou-se para regressar para Nova Iguaçu. Alguns dias antes, porém, do seu regresso, achava-se ele num café da Praça da República, quando viu que dele se aproximava com cara de poucos amigos, o seu Cândido. Esboçando um sorriso, ele ainda tentou dizer todo amável, que surpresa agradável, seu Cândido. O senhor também estava aqui no Rio? Seu Cândido não prestou a menor atenção àquela demonstração de prazer, e só abriu a boca para dizer furioso, afinal de contas, seu patrão, quero nunca atender o meu pedido. Disse isso furioso, e sem esperar a resposta, retirou-se do café. Regressando a Nova Iguaçu, o rapaz contou ao construtor o seu último encontro com o Cândido Fonseca, acrescentando ainda... Quer saber de uma coisa, seu Correia? Acho bom o senhor procurar o homem quanto antes, senão vai criar um inimigo. Se o senhor visse a cara dele quando falou comigo lá no Rio de Janeiro... Impressionado mais pela insistência do que mesmo pela zanga do seu ex-fregueiro, o construtor resolveu por fim ir procurado em sua residência na Fazenda da Posse. Chegando lá... Depois de bater insistentes palmas, foi que se abriu a porta da entrada e, então, uma senhora pergunta... O que deseja? Desejava falar com o seu Cândido Fonseca. E ao falar, o construtor encarou a senhora que aparecerá na porta, reconhecendo logo a esposa do seu Cândido. Essa também deve tê-lo reconhecido logo, pois foi logo dizendo... Que brincadeira é essa, seu Correia? O senhor está procurando pelo Cândido? Ah, perfeitamente, minha senhora. Há uns dois meses que ele me pede fazer aqui, só agora eu pude atender o chamado. Há uns dois meses? Não é possível? Por que não é possível? O senhor não soube, seu Correia. O Cândido morreu faz hoje precisamente um ano. Não é possível. Moço, você basta ter cuidado quando passar junto da Santa Cruz. Mas não tenha medo, não, que o falecido não faz nada a ninguém. O ouvinte Maurício B. Álvares é guarda-livros da Fazenda Montevideo, em Arara, Estado de São Paulo, de onde nos escreveu. Contamos ele que, em 1941, estava terminando os seus estudos no Colégio Guedes de Azevedo, em Bauru. Entre os seus colegas, havia três rapazes da vizinha cidade de Ipiratininga e que se tornaram grandes amigos seus. Eram eles o Dionísio Perimoli, o Antônio Dotto, o Orlando Lenice, filho de seu Francisco Lenice, que é atual prefeito de Ipiratininga. Foram esses colegas que, no sábado 23 de fevereiro de 1941, convidaram o nosso ouvinte a passar o dia em Ipiratininga, em sua companhia. Em Ipiratininga, eles foram informados de que, no sítio chamado Batalha, aquela mesma noite, se realizaria um casamento que seria comemorado com um grande bairro. Não querendo perder a festa, cotizaram-se entre si e, apurados 80 cruzeiros, alugaram um automóvel rumando para o referido sítio. Lá chegando a noitinha, o baile já estava formado nos guerreiros de café, vividamente coberto com enterados e todo iluminado por grandes lampiões álcool. No centro do salão, salão, hein, erguia-se um grande estrado onde a orquestra, formada por violões, cavaquinhos, bandeiros, etc., tocava os maiores sucessos da roça. Como havia muita gente no baile, não tardou que a rapaziada do colégio Guedes de Azevedo, quase sem poder dançar, fosse logo se afastando do terreiro em busca de melhores distrações. O Maurício, pouco depois, teve a sorte de encontrar uma interessante garota com quem foi logo travando um animado fleiro. Já bem camaradas, os dois ainda voltaram ao baile para algumas contradanças, mas aquilo não tinha já maiores interesses para eles. A garota, meio cansada, disse de pouco depois, Eu não estou assustando graça nenhuma nesse baile. Tô com vontade de voltar para casa e você me acompanha. Maurício, já bem paulificado também, faz o namorado e foram ambos se afastando do local da festa. Chegando à residência da moça, foi sendo apresentado como um amiguinho aos seus parentes e muito bem recebido por esse, foi então servido café, regado com muita conversa amável e muitas outras gentilezas. E as horas foram se passando ao lado da beldade sem que o rapaz tivesse a menor noção do tempo. De repente, olhou para o relógio e, às e meia da noite, os colegas já estavam me procurando por todo lugar. Combinamos voltar para Piratiningo mais tardar às dez horas e, logo em seguida, ante a decepção da namorada, Maurício despediu-se dela e de sua família, prometendo voltar na primeira oportunidade. Chegando à fazenda, porém, verificou ter acontecido o que ele tanto receara. Cansados de esperar e, depois de tê-lo procurado inutilmente por toda a parte, os colegas tinham deixado a fazenda desde uma hora antes. Aquilo era o diabo. Inteiramente desconhecido de todo mundo, teve vergonha de pedir para pernoitar na fazenda. pensou também em voltar para a casa da namorada, mas isso também seria o cúmulo da semperimônia. O jeito que tinha era mesmo ganhar a estrada a pé de volta à Piratininga e foi o que ele fez. Ao deixar a fazenda, encontrou-se com um negro velho a quem perguntou. Meu amigo, você podia me ensinar o caminho mais curto para ir daqui à Piratininga? Ah, bem dizer, moço. Se você acertar o atalho tem um caminho muito curto. Mas, onde é esse atalho? É muito fácil. Você pega essa tri à sua direita e vai descendo. Sim. Daí a pouco você vai sair na linha do trem. Sim. Tomando por ela com os dois quilômetros você chega na cidade. Maurício agradeceu a informação e se dispunha a iniciar a caminhada quando o preto velho lhe disse ainda. Mas tem uma coisa, amor. Sim. Quando chegar na linha do trem, logo adiante, você vai encontrar a Santa Cruz da Encruziada. Então, precisa ter cuidado. Maurício pergunta assustado. Cuidado. E o preto velho explicou. Precisa ter cuidado com o trem que há pouco tempo matou um homem ali. E disse que o homem de vez em quando aparece lá na Santa Cruz. O defunto aparece? Aparece em Ossi todo vestido de branco. Não é possível. É em Ossi. Mas não tenha medo não que o falecido não faz mal a ninguém. O que é isso? A advertência do preto velho deixou o Maurício grandemente confuso. Mas como não havia outra alternativa, ele tomou-se de coragem e engrenhou-se pelo atalho ao dentro. Ao cabo de alguns tropeções de tombos, porque a noite estava muito escura, chegou ao leito da estrada de ferro conforme lhe havia dito o velho. Naquele preciso momento, o ferido provão reboou no espaço. Aquilo parecia uma opressagem. e depois daquele primeiro trovão, seguiam-se muitos outros acompanhando fortes relâmpagos e violenta ventania. Não havia dúvida. Com a grande tempestade que anunciava aumentando a aflição do já assustado viajante, ele apressou os passos sobre o leito da linha férrea. em certa altura, destacou, destacou sem querer na sua desabalada carreira. É que lá na frente, bem ao lado dos trilhos, destacou-se de repente a silhueta da Santa Cruz da Encruzilhada. E naquele momento, banhado em suor, Maurício já não soube o que fazer. Precisava chegar à cidade quanto antes, pois as chuvas já começaram a cair torrentialmente. Uma força estranha, porém, prendia-lhe as pernas no chão, tirando-lhe todo o ânimo de passar por diante da encruzilhada fatídica. Nos seus ouvidos, ainda suava a voz do preto velho, dizendo, O desculpa parece o sul todo vestido de branco. Impossível, entretanto, permanecer ali, pois a chuva aumentava sempre mais. Maurício tomou-se de coragem e avançou resolutamente em direção da Santa Cruz. A alguns metros de distância, sim, a alguns metros, novamente parou estarretido. À sua frente, debaixo da cobertura de zinco da grande cruz da Encruzilhada extinguida no chão, espalhava-se um grande lençol branco, parecendo cobrir um corpo inerto. sem se conter, sem saber como, Maurício deixou escapar um grito horrorizado. E sobre aquele grito, mais apavorado ainda, Maurício viu que o enorme lençol se movia, sendo atirado longe por um braço nervoso e magro. Maurício não pôde conter um segundo grito. E naquele mesmo tempo, viu sob a cruz erguer-se um corpo humano de cujo peito saiu aquela voz. Não se assuste não, moço. É que o tempo está bem chuva e eu resolvi me abrigar aqui debaixo. Como perceberam, tratava-se simplesmente de um caboclo que, fugindo ao temporal, resolvera dormir bem agasalhado sob um lençol debaixo do telheiro da Santa Cruz da Encruzilhada, povoada de fantasmas na imaginação do nosso Maurício. O medo é um sentimento natural em todos. Mas quando se torna exagerado, traz sempre consequências desagradáveis. Há pessoas que têm medo de ser atacadas por dores de cabeça, de ouvido ou de dentes. Essas devem estar sempre prevenidas com guaraina que corta qualquer dor sem atacar o coração. Guaraina. O quarto caso de hoje, também absolutamente verídico, conta a impressionante história de um jogador de palavra. Entra no carro e vamos juntos, rapaz. Obrigado, senhor João. Eu vou noutra direção. Só fiz o sinal para o senhor parar porque eu queria lhe pagar a minha dívida. Esse impressionante episódio nos foi remitido pelo senhor Ubaldo José de Sousa, comerciante em Lagoa, município de Afonso Cláudio, no estado de Espírito Santo, e lhe foi contado pelo senhor João Nicolau, atualmente subdelegado de polícia de Lagoa. Há alguns anos, o João Nicolau morava em Resplendor, uma estação acima de Aimorés, estado de Minas, onde se tornou amigo de um rapaz que, embora muito estimado no local, sofria muitas censuras por ser um inveterado jogador. Onde houvesse uma mesa de jogo, o pobre rapaz era o primeiro a chegar e o último a sair. Certa noite, entrou ele numa roda de pôquer e... Eu abro com oitenta. Seus oitenta e mais cento e sessenta. Faça-me. Cartas? Duas. Eu fico. Aposto... Quinhentos. Pago. Sequência máxima. Quadra de sete. Não é possível. Eu perdi todo o meu dinheiro e ainda fico dezembro dos dentes, meu rei. Bom, não se impressione, não. Se quiser, pode deixar tudo para pagar outra vez. O infeliz jogador retirou-se dali desesperado. Perdera tudo. Chegando à rua, já ia alta a madrugada, encontrou-se com seu amigo João Nicolau e não resistiu. O senhor João, felizmente eu me encontro com o senhor. Eu... Eu precisava de duzentos mil reais. O senhor poderia me emprestar essa quantia? O João Nicolau, certo de que aquele dinheiro seria todo empregado no jogo, hesitou um instante. Mas o rapaz insistiu. O senhor está desconfiando de mim, senhor João? Pode emprestar o senhor que eu lhe pagarei de qualquer maneira. E o João Nicolau, mas para se ver livre da insistência, satisfez o pedido do jogador, embora sabendo que jamais viria aquele dinheiro. Despediram-se, enquanto o rapaz desaparecia na primeira esquina. No dia seguinte, às sete horas da noite, regressava o João Nicolau de uma viagem que tinha feito a certa localidade próxima de Resplendor, quando, guiando seu automóvel, a umas três léguas ainda da cidade, um vulto aparecido lá na frente, na estrada, começou a lhe fazer sinais para parar o carro. Obedecendo aos sinais, freou o automóvel, e qual não foi seu espanto ao ver de quem se tratava? Você por aqui no meio da estrada a essa hora? Como é que ouve? Não ouvi nada, não, Sr. João. Eu vim lhe esperar na estrada para lhe pagar os 200 por deus que o senhor lhe emprestou hoje de madrugada. Ora, não precisava essa peça toda. E, pois, só que vim lhe esperar tão distante de Resplendor. O prometido é devido, Sr. João. Aqui está o seu dinheiro. Obrigado. Esqueci uma coisa. Entra no meu carro que eu te levo de volta. Não, eu não posso. Muito obrigado, Sr. João. Eu vou noutra direção. Bem, então eu te aviso. E, dito isso, o João Nicolau pisou no arranco do seu carro, deixando na estrada o bom pagador e muito satisfeito por ter reavido os seus ricos 200 mil reais. Ao entrar na cidadezinha de Resplendor, na mesma rua onde pela madrugada havia tido um encontro com o rapaz, viu uma grande aglomeração na porta de uma casa. Parou o carro, desceu e aproximou-se forçando a passagem para ver de que se tratava. E qual não foi o seu espanto quando ao entrar na casa estirado sobre um banco estava o corpo do rapaz que pouco antes ele havia deixado a três léguas de distância no meio da estrada. E o seu espanto transformou-se em verdadeiro pavor quando a voz de um conhecido explicou o infeliz foi assassinado aqui mesmo por questão do jogo não faz ainda uma hora. João Nicolau teria recebido os 200 mil reais da mão de um fantasma? E assim a Almirante contou o último caso incrível fantástico extraordinário de hoje. Este programa foi um oferecimento de Guaraína aos nossos ouvintes de todo o Brasil. E em todo o Brasil é fato sabido que contra as dores de cabeça de dentes de ouvidos em xaquecas e nevralgias Guaraína é de efeito rápido e seguro. Guaraína. Vamos parar por aqui ouvintes. Quando vocês escreverem para cá não se esqueçam de citar o título deste programa incrível fantástico extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu e Carioca executando arranjos desses dois. O Dr. Osvaldo Luiz os radiatores e atriz na ordem de entrada Orlando Drummond Edélge dos Santos Hamilton Ferreira Thelmo de Avelar Leda Maria César de Basso Barreto Fesquia Júnior Ariomar de Matos Paulo Gracindo Germano e Paulo Porto Contra a regra de Orlando Drummond Publicidade de Roberto Duarte e Controle de Som de Joaquim Pereira Gomes Na próxima terça-feira novamente às 21h30 e novamente sobre o patrocínio de Guaraína aqui estaremos com o incrível fantástico e extraordinário e por hoje é só obrigado pela atenção e boa noite ouvintes de todo o Brasil o Brasil o Brasil e o Brasil e a